Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rafael Barreto e você está no canal Quadro Livre. Para acompanhar melhor essa aula, vai na descrição desse vídeo e baixa um materialzinho que você vai se dar bem. A aula de hoje é sobre regionalização brasileiro, mas se você gostou do tema, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar atento a todos os novos vídeos que o canal vai lançar. Beleza? Vamos para a aula. A aula de hoje vai falar sobre regionalização. Para entender regionalização, é importante nós entendermos o que é regionalizar. Regionalizar é o ato de você criar regiões. E essa regionalização vai criar regiões que apresentam uma determinada característica em comum. Ok? Então, o processo de regionalizar é exatamente você subdividir o espaço criando regiões que apresentem uma determinada característica comum. Porém, para isso, é necessário que nós venhamos a determinar um critério para essa regionalização. Por que isso é importante? Vamos dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, e dividir uma determinada cidade. Zona leste, zona norte, zona oeste, zona sul da cidade. A localização espacial é o critério que faz com que ocorra essa divisão. Se eu virar para vocês e falar assim. Vou fazer uma regionalização com critério climático. Eu posso ter, por exemplo, uma região que apresenta um clima árido, uma região que apresenta um clima equatorial, uma região que apresenta um clima tropical. O critério vai fazer com que essas regiões tenham uma característica em comum, que vai ser exatamente o clima. Tranquilo? Quando nós falamos do Brasil, a gente vê a importância de regionalizar. Por que é importante regionalizar? É importante no Brasil regionalizar exatamente para facilitar a administração do nosso território. Imagina se somente o governo federal fosse responsável por discutir e buscar medidas e soluções para problemas em todos os locais do país. Imagina, o problema que você tem no norte, no nordeste, no sul, são completamente diferentes. Por isso é importante o processo de regionalização, para facilitar a administração do nosso território. Bem, como o Brasil é um país de proporções continentais, facilita bastante nós dividirmos eles para poder administrar. Além da divisão entre estados, temos também a divisão entre grandes regiões. As cinco macro-regiões do IBGE, ou então, as cinco regiões político-administrativas do Brasil. São elas. A região em verde é a região norte, onde, por exemplo, nós encontramos a floresta amazônica, a predominância, por exemplo, do clima equatorial, grande quantidade de áreas naturais. Essa região em vermelho é o nordeste. Ela apresenta como uma das suas principais características o clima mais próximo de um clima árido, poucas chuvas, principalmente no interior. Uma população que vive no interior, principalmente da agricultura extensiva e a pecuária extensiva, sofrem bastante com a condição de falta de chuva e, principalmente, a falta de água. Aqui eu encontro, por exemplo, o centro-oeste, onde predomina, por exemplo, o cerrado brasileiro e grandes áreas de planalto. Mais abaixo, aqui, eu encontro o sul. O sul do Brasil é a região mais fria do Brasil, porque está mais afastado da linha do Equador. Logo, também possui uma característica típica daquela região. Por fim, nós vamos ter o sudeste. O sudeste é a região onde nós encontramos também uma característica, por exemplo, onde nós temos as grandes cidades brasileiras, as megacidades, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades gigantescas que nós encontramos no Brasil e, obviamente, as mais populosas do nosso país. Essa regionalização tem um critério, que é o critério político-administrativo. Importante também lembrar que essa forma de regionalização respeita os limites territoriais dos estados brasileiros. E isso é muito importante. Ou seja, um estado jamais vai estar dividido entre duas regiões do Brasil. Tranquilo isso? Essa é a primeira regionalização. Ela é a regionalização oficial do nosso país. Tá bom? Ela vai ter a sua conclusão, digamos que ela vai chegar nessa condição, no ano de 1988. Por quê? Porque, ao longo de um tempo, ela foi passando por um processo. Por exemplo, esses estados que nós temos aqui, eles foram sendo criados e outros foram sendo divididos, outros foram sumindo do nosso território, como é, por exemplo, o estado da Guanabara, que existia aqui. Outros territórios, como é o caso do Tocantins, que foi o último estado a ser criado. Antigamente, o espaço que compõe o estado do Tocantins era parte do estado de Goiás. O Mato Grosso do Sul, que foi dividido, né? Era tudo Mato Grosso. Então, essas condições vão mudando com o passar do tempo. Tá? Então, essa situação aqui é muito importante a gente lembrar. Mas não existe apenas esta maneira, né? De subdividir o território brasileiro ou de regionalizar o nosso território. Duas outras regionalizações são bastante comuns em vestibulares. São elas a do Pedro Pinchas, que foi criada no ano de 1967 e subdivide o Brasil em três complexos geoeconômicos ou complexos regionais. São eles o Complexo Amazônico, o Complexo do Nordeste e o Complexo Centro-Sul. Essa regionalização leva como critério o desenvolvimento socioeconômico de cada uma das regiões. Mostrando o Complexo Centro-Sul talvez como um dos mais desenvolvidos do país. Correto? A última regionalização que nós vamos trabalhar é a regionalização dos quatro Brasis de Milton Santos. Milton Santos, um dos maiores geógrafos brasileiros reconhecido internacionalmente. Criou essa divisão baseada no critério do meio técnico-científico-informacional. Criando assim quatro regiões. São elas a região da Amazônia, a região centro-oeste e a região nordeste. Por último, teria a região conhecida como região concentrada. Essa região concentrada englobaria, levando em consideração essa regionalização, englobaria a região sul e sudeste. Onde nós encontramos o maior nível de desenvolvimento econômico do Brasil, certo? E uma grande quantidade de população brasileira. Enfim, essas são as três regionalizações que mais nós estudamos no ensino médio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido. E para você fixar melhor o conteúdo de hoje, vai na descrição do vídeo. Lá vai ter um materialzinho com cinco exercícios para que você possa exercitar o que nós aprendemos hoje. Além disso, compartilhe com seus amigos aí no YouTube. Compartilhe nossos vídeos para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui. Tá show? Até a próxima! Tchau, tchau!